E aí, Gui, vamos pra tabacaria aí, vamos aí, vamos aí, cuzão, vamos aí. Vamos, pode pá, chama os caras, tio, pra nós colar lá, chama lá, chama lá, 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 lá. Alô, Lu, encosta, cachorro. Aí, pode pá, vou colar, vou colar, vou dar um salve aqui no TT, mano. Ô, calma aí, calma aí, não vai sem mim não, viado, vai sem mim não, espera eu aí, tô colocando a roupa aqui, tio. Fui fazer um pião lá no lounge da quebrada. Eu e meus parceiros, ninguém entende nada, olha só que bagulho doido. Mas que coisa feia, tá de brincadeira, caralho, tá de brincadeira, eu que montei o Roche, tu tá segurando a banqueira. Tá de brincadeira, tá de brincadeira, eu que montei o Roche, tu já tá segurando a banqueira. A sessão tá montada, pera, um, dois, três. O Roche tá montado, pera, um, dois, três. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Tu é meu parceiro, mas assim não vai dar não. Quando chegar na minha vez, o Roche já tá queimado. Ai, caralho, que furada, que furada. Chegou na minha vez e a essência tá queimada. Que furada, caralho, mas que furada. Chegou na minha vez e a essência tá queimada. E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein, cachorro. Fui fazer um pião lá no lauge da quebrada. Eu e meus parceiros, ninguém entende nada. Olha só que bagulho doido, mas que coisa feia. Tá de brincadeira, caralho? Tá de brincadeira? Eu que montei o Roche, tu tá segurando a banqueira. Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Eu que montei o Roche, tu já tá segurando a banqueira. A sessão tá montada, pera. Um, dois, três. O Roche tá montado, pera. Um, dois, três. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Para de ser sapão, espera, chega a sua vez. Tu é meu parceiro, mas assim não vai dar não. Quando chegar na minha vez o Roche já tá queimadão. Ai caralho, que furada, que furada. Chegou na minha vez e a essência tá queimada. Que furada, caralho, mas que furada. Chegou na minha vez e a essência tá queimada.